Louvor a Deus para sempre, queremos acolher cada um de vocês que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. É com grande alegria que mais uma vez vamos rezar o ofício da Santíssima Virgem Maria, entoando os louvores ao seu Imaculado Coração. Hoje, daqui do Santuário Eucarístico, Nossa Senhora Menina, o primeiro dedicado a ela no Brasil. Aqui de Aracaju queremos rezar com vocês e junto comigo a Irmã de Virgem Maria, a Irmã Elizabeth, o Samuel e o Jairon. Juntos rezemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Filha de Deus Pai Deus o salve Virgem Mãe de Deus Filho Deus o salve Virgem Esposa do Espírito Santo Deus o salve Virgem Sacrário da Santíssima Trindade Agora lábios meus Diz e anunciai Os grandes louvores Diz a Virgem Mãe de Deus Sede em meu favor Sede em meu favor Virgem Soberano Livrai-me do inimigo Com Vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho amor também Que é um só Deus Deus o salve Deus o salve Deus o salve Por favor Deus o salve Deus o salve Deus os nomeou Deus te A eternidade para a mãe do velho, com o qual criou. Terra, amores céus, e vos escolheu, quando Adão pecou por esposa de Deus. Deus vos escolheu, e já muito antes, em seu tabernáculo, morada visteu. Ouve, mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo. Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e maculada conceição. Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Amém. Deus vos salve, mesa, para Deus ornada, aluna sagrada, de grande firmeza. Casa dedicada. Casa dedicada a Deus sempre e eterno, sempre preservada, virgem do pecado. Antes que nascida, hostes virgem santa, o ventre de tozo de Ana concebida. Sois mãe criadora dos mortais viventes. Sois mãe criadora dos mortais viventes. Sois dos santos, porta dos anjos, senhora. Sois forte esquadrão contra o inimigo. Estrela de Jacob, refúgio do cristão. A Virgem criou, Deus do Espírito Santo. Todas suas obras com elas ornou. Coração, ouve mãe de Deus e a oração. Toque em vosso peito os clamores, Deus. Coração, Santa Maria, Rainha dos céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhora, em mim os olhos de Vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho. O perdão de todos os meus pecados. Para que eu que agora venero com devoção. Vossa Santa Imaculada Conceição. Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por merecimento de vosso benditíssimo Filho. Jesus Cristo, nosso Senhor. Recompai o Espírito Santo. Que Levinha das Trânsito. Live reina para sempre, amém. Sede em meu favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também Que é um só Deus, em pessoas três Agora e sempre, e sem fim, amém Deus o salve, trono, o grão Salomão A cada um conserto, pelo de Gedeão Eres do céu clara, saça da visão Favor de sanção, florescente vaga Deus vos escolheu, para ser mãe surda E de vós nasceu, o Filho de Deus Assim vos livrou, da culpa original De nenhum pecado, há em vós sinal Vós que habitais, há nas alturas E tendes vosso trono, sobre as nuvens puras Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito, os clamores meus Deus, oração Mãe de Deus, minha oração Santa Maria, rainha dos céus Mãe de Deus, minha oração Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Para que eu, que agora venero com devoção Vossa santa imaculada Vossa santa imaculada conceição Viva e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Vossa santa imaculada Com vosso valor Vossa santa imaculada Que alegre-me do inimigo Que alegres os tristes Com vossa clemência Conto de deleites Palma de paciência Sois terra bendita e sacerdotal, sois a castidade, simbolo real. Cidade do Altíssimo, Porto Oriental, sois a mesma graça, virgem singular. Ao lírio cheiroso, entre as pinhas duras, ao sois vós, Senhora, entre as criadoras. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Põe, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu que agora venero com devoção, vossa santa e macorrada conceição. Mereça, na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparás nem desprezás, ponde, Senhora, em mim os olhos de Vossa piedade, e alcançai-me de Vosso amado Filho, o perdão de todos os Meus pecados, para que eu que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por merecimento de Vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre, amém. Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com Vosso valor, Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim, amém. Deus vos sobe relógio que andando atrasado, serviu de sinal ao Verbo encarnado. Para que o homem suma, assuma as alturas, desce Deus do céu para as criaturas. São os raios claros, o sol da justiça, resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça. Sois rírio famoso, que cheiro respira, entre os espinhos da serpente a ira. Vós aquebrantais, com Vosso poder, os cegos errados, Vós alumiais. Fizestes nascer, sol tão fecundo, e como com nuvens, cobrestes o mundo. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em Vosso peito os clamores meus. Oração Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparais nem despesais Ponde, Senhora, em mim os olhos de Vossa piedade E alcançai-me de Vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Por merecimento de Vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Amém E com o Pai e o Espírito Santo Viva e reina para sempre Amém O o Cor e o Filho Amém елão Amém 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 or Food Amém 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 Que é um só Deus, de pessoas três Agora e sempre, e sem fim, amém Deus o salve, Virgem, Pai Imaculada Rainha de Clemência, Estrelas coroadas Vós acima dos anjos, sóis purificada De Deus a mão direita, restais de ouro amada Com vós, Mãe de Graça, mereçamos bem Adeus nas alturas, com todo prazer Vós sois esperança, nos pobres errantes E segura o porto aos navegantes Estrela do mal, de saúde certa Importa que estás, para o céu aberto Reolhe o teu amado, veja em vosso nome E os servos vossos, nos dão sempre amado Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito, os clamores meus Deus, oração Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor, Jesus Cristo, senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás Ponte, senhora em mim, os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa santa e imaculada conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança O merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre, amém Humildes oferecemos a vós virgem pia Estas orações para quem nos seguia Vá desvoz adiante e na agonia Vós nos animeis, ó doce Maria, amém Orimos, suplicantes vos rogamos, Senhor Deus Que concedais a vossos servos Lograr perpétua a saúde do corpo e da alma E que pela intercessão gloriosa Da bem-aventurada sempre Virgem Maria Sejamos livres da presente tristeza E gozemos da eterna alegria Por Cristo nosso Senhor, amém Queremos acolher e agradecer mais uma vez Cada um de vocês que nos acompanhou Neste santo ofício A cada um dos irmãos que rezou conosco Deus abençoe e continue com a programação Da canção nova Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém